galera tem uma novidade que agora que eu já vou contar para vocês acabei de passar ali no consultório do doutor Gustavo e a gente fez todos os exames passei por alguns testes para ver se eu tava obrigado ver se eu tava enxergando direitinho e pela primeira vez em 30 anos de idade eu consegui enxergar todas aquelas letrinhas foi só diminuindo diminuindo até a última até o seu filho finalmente agora meu olho tá zerado tô conseguindo enxergar tudo muito bem e graças ao doutor Gustavo obrigado mesmo é é de uma importância enorme cara isso para a vida então foi uma cirurgia muito tranquila recuperação foi um pouco chata mas o final deu tudo certo e sabe quando a letrinha tá pequenininha o pai agora conseguiu enxergar tudo 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 tô muito feliz chega de assistir filme legendado usando óculos chega de ficar vendo o semáforo todo embaçado no trânsito aquelas placas chega e eu esqueci de falar para vocês sempre quando eu venho aqui no no Shopping Morumbi eu venho aqui para comer a minha porçãozinha de frango na epubi é o melhor restaurante cara não tem mexido atendimento a comida saborosa esse molho aqui ó que era um molho apimentado que eu queria muito saber a receita coisa para ter em casa eu vou ver se depois eles eles me passam então agora vou só comer e mais tarde estou indo agora para reunião que vai ser muito produtiva se Deus quiser